Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir prescrição de petição de herança quando filiação foi reconhecida após morte do pai. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado vai julgar a questão cadastrada como tema 1200. A controvérsia está em definir o termo inicial do prazo prescricional da petição de herança proposta por filho, cujo reconhecimento da paternidade tem ocorrido após a morte do pai. Foram selecionados como representativos da controvérsia dois recursos especiais, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Ao avaliar a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o relator ministro Marco Aurélio Belize apontou que há 142 decisões monocráticas e nove acórdãos proferidos pelas turmas integrantes da segunda sessão do STJ. De acordo com o ministro, a segunda sessão já solucionou a divergência que havia entre as turmas de direito privado do STJ sobre essa questão ao estabelecer que o prazo prescricional para a petição de herança deve ser contado da abertura da sucessão. No entanto, o ministro ressaltou que a oscilação da jurisprudência que havia antes do julgado da segunda sessão ainda se reflete em decisões das instâncias ordinárias, que muitas vezes se distanciam do atual e pacífico posicionamento do STJ, o que impõe a necessidade de julgar a matéria na condição de precedente qualificado. Música Música